De criança para criança, virando o juro, em história de hoje, o cão e a raposa. Certa manhã, na floresta, havia um cão que procurava um lugar para construir a sua casa, até que encontrou um espaço perfeito para começar a construção. Ele tirou todo o mato e descampou o terreno. Quando a noite chegou, a raposa, que também queria um lugar para morar, avistou aquele belo terreno, prontinho para levantar as paredes, e buscou madeira para começar. No outro dia, o cão voltou e se surpreendeu ao ver que a madeira já estava preparada. Obrigada, meu Deus! Você só pode estar me ajudando! Ele levantou as paredes com as madeiras. Ao cair da noite, a raposa viu as paredes e disse, Que bela surpresa! Quem está me ajudando? Só pode ser Deus! Botou logo a armação do telhado e foi-se. Assim sucedeu-se os dias, cada um fazendo sua parte na construção. Por fim, quando a casa ficou pronta, o cão mais uma vez agradeceu a Deus pela sua ajuda e foi se instalando na casa nova. Levou sua cama e por lá ficou. Ao anoitecer, a raposa viu a casa iluminada e falou, Oh, meu Deus! A casa está pronta! Posso, enfim, me acomodar. Assim que ela abriu a porta, deu de cara com o cão deitado em sua cama. Ei, amigo! O que você está fazendo na minha casa? Ué, você deve estar enganada, porque essa casa é minha. Não! Quem pegou as madeiras e colocou o telhado fui eu! E o cão respondeu, Mas fui eu que limpei o terreno, levantei as paredes e iluminei a casa com a ajuda de Deus. A raposa, com medo do cão, porém muito esperta, logo disse, Podemos morar juntos, sem brigas. O cão, sabendo que a raposa era chaiçoeira, resolveu concordar com a ideia, Mas, com medo de ser enganado, fui logo dizendo, Certo, porém, se eu começar a arruinar, é melhor sair correndo. Digo mesmo, se eu começar a balançar o rabo, é melhor se esconder. Assim, viveram os dois por vários dias, um com medo do outro, Até que a raposa resolveu espantar o cachorro para bem longe da casa. Balançou seu rabo, acreditando que ele ia com medo, ir embora, Mas, para sua surpresa, ele começou a arruinar. Depois de um longo tempo tentando assustar um ao outro, Ouviram um barulho forte e saíram correndo um para cada lado. O leão que passava por ali, ele tinha acabado de pisar um espinho, E soltado, um grande fugido, avistou a casa e foi pedir ajuda, Vendo que não havia ninguém, decidiu por aí ficar. Moral da história, quando ajuda é demais, desconfie, Ou pode acabar pagando o preço.